E se você ainda não veio buscar o seu disquete na Cozinhas Inteligentes, tá perdendo tempo. Tá aqui, ó, é gratuito, você leva o seu disquete, vai saber sobre a empresa Cozinhas Inteligentes e vai ter dicas também muito inteligentes, né? Exatamente, um ângulo fora de esquadro, como deixar aquele ângulo no esquadro, que você entendeu? Como instalar o seu fogão adequadamente. Vale a pena realmente. E também você vai conhecer nas lojas da Cozinhas Inteligentes, aquele vídeo, né, que vocês também colocam pro pessoal. Exatamente, nós estamos com um vídeo institucional, você vem até a loja, tá? Tá? Enquanto o nosso projetista faz o seu projeto, você fica assistindo o nosso vídeo institucional pra conhecer melhor a nossa empresa e de quem você tá comprando. Com certeza, traga as suas medidas, você vai ter o seu projeto por computador, você vai ver tudo direitinho, tudo bonitinho. Vamos passar preço desta cozinha que você tá podendo conferir agora, que é a Maia. Ela tem 12 portas, 4 gavetas, esta por quanto? Tá, a Maia, ela tá saindo 6 pagamentos de R$ 170,00. Multiplica por 8, é... Não, multiplica por 6, divide por 8. Multiplica por 6, divide por 8. Sai mais barato ainda dizendo que veio pelo Shop 2. Tem mais uma outra cozinha que está entrando no seu vídeo, que é a Itapuã, tem paneleiro, garrafeiro, do jeitinho que você está vendo. Inclusive a bancada, se você já tiver a cozinha, a pia pra colocar, essa bancada você pode adaptar num outro lugar, não é o tampo? Pode, você pode fazer uma mesa. Esta por quanto, Adelino? Tá, ela tá saindo 6 parcelas de R$ 190,00, multiplica e divide por 8. Ok, e mais uma cozinha aqui, a soft branca, também com garrafeiro e paneleiro, 6 parcelas de R$ 95,00. Cozinhas inteligentes, promoção até sexta-feira, de segunda a sábado, das 9h às 7h30, domingo das 10h até às 6h da tarde. E são 3 endereços. É, Avenida País de Barros, 956, na Amorca, o Fê do Sato do Azevedo, tá? Rua Lino Coutinho, 2013, no Ipiranga, em frente à sala VIP. E temos também na rua Antônio de Barros, 1014, no Tatuapé, o telefone é 293-3137. Cozinhas inteligentes, não se esqueça, vem pegar o seu disquete. E aguarda que a gente vem com mais promoções.